Meu nome é Mayra Kare, eu sou uma jovem negra, uma liderança, né, eu sou Yalaxé do terreiro, Ileaxé Oxum Kare, é um terreiro de matriz africana que também cultua a jurema sagrada. Sou filha de dois mestres coquistas, que é mãe Beth de Oxum, uma Yalorixá, patrimônio vivo de Pernambuco, mestre Quinho Caetés, eu venho desde berço dentro da cultura, a brincadeira do coco tá na minha família há mais de 100 anos, né, então eu já nasci dentro dessa brincadeira, já nasci nesse universo cultural, então eu sempre estive muito próxima, né, à cultura, às outras expressões como o maracatu, o afoxé, né, a capoeira, o frevo, né, então a cultura sempre esteve muito, muito próxima, né, no meu ambiente familiar. A cultura, ela pulsa, né, dia a dia, e todos esses anos, né, dentro da cultura, eu aprendi vários instrumentos, hoje eu também sou percussionista, né, de um coco formado só por mulheres, eu sou percussionista desse grupo, eu também sou beck and vocal, de afoxé, de coco de roda, né, e além de aprender, né, vários instrumentos, vários ritmos, a gente também aprende valores e respeito, né, que permeia dentro dessa tradição, né, que dentro da minha própria família tá há mais de 100 anos passado, de geração em geração, né, eu sou mais uma geração que carrega em mim, né, essa brincadeira do coco, tenho pertencimento disso, hoje acontece há 30 anos, né, uma sambada em frente à minha casa, onde eu participo, claro que com meus pais, minha mãe, meu pai, mas eu participo ativamente, né, dessa sambada, onde eu faço a fotografia dessa sambada todo sábado, é o primeiro sábado do mês, e eu faço a fotografia dessa sambada com o recebimento do kit multimídia, né, do Cultura Viva há 10 anos atrás, né, aqui no Ponto de Cultura Cucunho Bigada, que é onde eu trabalho e faço parte hoje. Quando foi reconhecida, né, o Ponto de Cultura chegou a esse kit, que chegaram câmeras digitais, e foi aí que eu tive esse meu primeiro contato e me apaixonei de cara, desde então que está muito perto das câmeras, né, sabendo como que era registrar, e fui amadurecendo cada vez mais, e hoje eu faço a fotografia da sambada de coco do Guadalupe, que acontece há 30 anos consecutivamente no bairro do Guadalupe, em Olinda, né, que é em frente à minha casa. Meus pais que promovem essa sambada, né, a sambada de coco do Guadalupe, eu faço a fotografia dessa sambada, né, nessa grande festa. É uma sambada e também é uma troca, tem muito diálogo, porque vários mestres da cultura vêm a essa sambada, porque acontece há 30 anos dentro de uma comunidade, e é uma festa de muita resistência, de muita luta, então são dois mestres da cultura fazendo essa festa, resistindo, e eu como agente da cultura, né, tenho o meu projeto ir para espaços culturais para ter essa troca de saber, e fazer esses registros, essas fotografias desses espaços culturais centenários, né, também fazer registros desses mestres e dessas mestras conquistas, que estão com seus brinquedos centenários, né, que foram passados de geração para geração, e hoje estão tomando conta desses brinquedos, mas também vão ser passados para a próxima geração que virão, né, então algumas agremiações carnavalescas que são há mais de 100 anos, né, que é aqui em Olinda também, então o meu projeto consiste em fazer esses registros, né, para ter essa memória, né, essa memória que não pode ser simplesmente apagada, então ter essa troca e fazer esse registro e fazer com que esses brinquedos, né, essas expressões, né, culturais, elas realmente permaneçam, né, sempre lembrada e cada vez mais fortemente, né, a comunidade abraçam essas expressões, né, então além de fazer a fotografia, né, dessas expressões, eu vou estar fazendo uma exposição, né, nessa sambada de coco que acontece, né, todo primeiro sábado, então eu farei o registro e irei exibir, né, essas fotografias para a comunidade, ele vai ser uma exibição aberta ao público, né, que é só chegar e você poder prestigiar toda essa cultura tão rica que a gente tem.